A coleção de joias propõe um momento diferente para o Dia dos Pais. É uma oportunidade para encontrar um presente inovador que vai poder ser guardado para a vida inteira. São 21 peças, criação de três designers do polo joalheiro do Pará que abusaram da modernidade e do bom gosto. Tem joia para todo estilo de pai. Há o que agrade os que amam a terra onde vivem, os defensores da natureza, os de muita fé. Mas não para por aí não. A coleção também apresenta uma novidade elaborada especialmente para um público cada vez maior e exigente. Os homossexuais. A ideia de Helena Bezerra já é um sucesso. Na prata, na madeira e no couro, ela aplicou uma técnica de coloração exclusiva que fez toda a diferença. Eu fui buscar no arco-íris a minha fonte de inspiração, que são as cores maravilhosas. E como aqui no polo joalheiro nós temos uma técnica que é desenvolvida por nós há dez anos, ficou fácil dar esse colorido para ver se a gente tem um mundo melhor, com mais brilho e cor. A exposição em homenagem aos pais faz parte do calendário anual do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia e vai poder ser conferida até o dia 15 de agosto. A exposição em homenagem aos pais faz parte do calendário anual do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia e vai poder ser conferida até o dia 15 de agosto. Legenda por Sônia Ruberti A exposição em homenagem aos pais faz parte do calendário anual do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia e vai poder ser conferida até o dia 15 de agosto.